No domingo passado, nós chamamos a rede de esgoto, porque há muitos anos eu já não assisto essa emissora de televisão, porque não passa nada de bom. O Fantástico, no domingo passado, foi tão sensacional que já pode até mudar de nome para Lacrático. É isso aí, no programa do Fantástico, que aprendemos um casal de dois bizarros, esquisitos, de aparência suja, que criam um dos filhos homens brincando de bonecas. São mais modernos, são mais modernos, são mais modernos, são mais modernos, corretos que você. É isso que a Rede Globo passou. Nós agora estamos invertendo, Tito Zegrim. Nós somos os incorretos. Nós que construímos famílias, criamos os nossos filhos dentro de uma disciplina, dentro de uma moral, dentro de um princípio, nós somos os incorretos. Nós somos os cafonas, retrógrados, nós é que usamos cabelo curto, fazemos a barba três vezes por semana, usamos camisa de grife importada e que cria o nosso filho homem jogando bola.